Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Bom domingo, bom dia de Atlético. Hoje o Atlético joga contra o Rio Branco, né? E como de praxe eu vou fazer aquele videozinho que já tá virando tradicional, pretendo fazer em todos os jogos na temporada, como eu escalaria o Atlético, que dá pra ter uma comparação. Na última escalação eu botei um time até mais jovem do que entrou em campo, bem diferente. Agora eu acho que eu vou seguir junto com a opinião da galera, um time mais equilibrado, com algumas reservas, alguns jogadores da equipe principal e obviamente o time de aspirantes, que é prioridade, né? Eu acho que ter um time mais equilibrado, beleza. Quem defendia se mostrou estar certo. Eu entendi que eu estava um pouco errado. Não tenho o menor problema de admitir isso. Mas não deixe de ser o foco. E também, o jogo contra o Cascavel deu tão certo, foi tão proveitoso, porque o Antônio Oliveira conseguiu trazer um fator novo pro jogo. O novo posicionamento dos laterais, o novo posicionamento do Azevedo, o novo posicionamento do Vitinho, a maneira que os pontas jogaram por dentro. Então, existiu todo um fator, todo um contexto, pra gente valorizar e valorizar bastante a vitória contra o Cascavel. Mas não é só botar o time principal, é tentar trazer elementos novos, ressignificar alguns posicionamentos, mudar algumas situações ali que talvez não agreguem tanto no primeiro momento, mas podem agregar no segundo, no terceiro momento, quem sabe. Então, vamos logo falar dessa equipe, porque eu, na real, estou viajando nesse momento. Eu estou gravando esse vídeo antes, eu estou viajando nesse momento. Eu espero chegar a tempo pra fazer a live de pré-jogo, três horinhas antes, como vocês sabem, estão lá por volta de uma hora, uma e meia. Espero estar abrindo lives, se tudo deu certo nesse retorno de viagem, eu vou estar trocando essa ideia com vocês pra gente fazer um pré-jogo. Rio Branco, que é um dos times do Campeonato Paranense que tem mais ex-jogadores do Atlético, né? Então, Léo Simas, Demetrios, outros nomes também estão lá, que eu acabei esquecendo, mas tem vários outros nomes. Mas vamos falar do time do Atlético, que deve entrar em campo? No gol, acho que como o Bento já jogou Sul-Americana, jogou os primeiros jogos, a gente não vai contar com o Santos, que já vai estar se preparando pro confronto da Sul-Americana no meio da semana, eu tentaria o Anderson. Eu vou insistir no Anderson, acho que o Anderson merece uma oportunidade, vem de uma boa Série B pelo Náutico, vem gerando interesse dos clubes pernambucanos, então não vejo muito sentido em não apostar no Anderson. Botaria o Anderson ali contra o Rio Branco, um dos times mais fortes da competição, acho que daria um ritmo de jogo interessante, pra uma peça que eu acho que tem potencial, manteria o Anderson o restante da temporada, acho um jogador interessante, acho legal o Atlético ter um número legal de goleiros, afinal, na primeira partida da Sul-Americana, a gente já perdeu o Jandrei, a gente entende que não vai utilizar mais o Jandrei, perdeu o Santos, então é legal você ter um número bom de goleiros. Então começaria esse jogo com o Anderson. Nas laterais, eu vou falar das laterais, eu acho que as laterais vêm sendo muito importantes pro jogo do Atlético, muito, 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 muito importantes pro jogo do Atlético. Não dá pra falar desse Atlético do Antônio Oliveira, sem não ressaltar os laterais. Então, não optaria por Jaderson, não optaria por laterais mais fracos. Eu acho que pra os garotos se prepararem mais pro profissional, pensando no jogo da equipe do Antônio, você precisa ter esse contexto de laterais apoiando, laterais fortes defensivamente também. Então, se o Kelvin não for jogar, tentaria uma estreia do Marcinho. Acho que o Marcinho pode ser uma boa estreia, uma boa surpresa, mas ou o Kelvin ou o Marcinho na direita, manteria o Nicolas na esquerda, pra mim, tá suça, tá de boa. Na zaga, faria um equilíbrio entre a Esperantes e o principal, acho que eu botaria o Zé Ivaldo, Zé Ivaldo vem desempenhando um nível altíssimo, e botaria o Luan. Acho que o Zé Ivaldo e o Luan podem formar uma boa zaga, um jogador mais bruto, outro jogador mais técnico, eu acho que combina, eu acho que se encaixa, e aproveitar o bom momento dos dois jogadores, né? O Luan Patrick, mesmo com as derrotas nas primeiras partidas, não fez um jogo ruim, e o Zé Ivaldo vive uma fase, assim, muito, 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 muito boa. Então, Zé e o Luan. Então, fechando a defesa de Anderson, Kelvin ou Marcinho, se o Marcinho estiver bem Marcinho, se não Kelvin, Kelvin que vem de dois jogos muito bons, o Nicolas na lateral esquerda, que vem de outra partida excelente contra o Cascavel, Zé e Luan na zaga. A zaga contra o Cascavel foi Thiago e Aguilar, mudaria esse miolo de zaga. Então, fecharia, sim, meu sistema defensivo. Agora, pensando no meio campo, eu mudaria bastante, mudaria bastante. Tiraria o Alvarado, botaria o Cauã. Muita gente elogiou a atuação do Alvarado, mas acho que, mesmo assim, o Cauã, nos primeiros jogos, vem performando melhor que o Alvarado. Então, essa seria a minha escolha. Cauã, de camisa 5, fazendo a saída de bola, dando aquela qualificada. De segundo volante, eu manteria o Azevedo. Eu acho que a gente ainda não conseguiu encontrar esse 8 na equipe de aspirantes, e o Azevedo, pra mim, foi o melhor do jogo contra o Cascavel. Então, botaria o Azevedo ali. Acho que pode fazer sentido pro time do Atlético ter o Azevedo como esse, não sei se ritmista, mas como esse cara mais cerebral do meio campo, voltando, ajudando na saída de bola, ajudando o triângulo ali pelo lado esquerdo. A gente tem que sempre pensar em triângulo. Primeiro triângulo do Atlético. Os dois zagueiros e o primeiro volante. Triângulo do lado esquerdo. O ponto ao lateral e o meio campo. Triângulo do lado direito. O ponto ao lateral e o meio campo. Então, acho que o Márcio Azevedo, além de compor bem, além de trabalhar bem com a bola, compõe bem esse lado esquerdo, esse triângulo. Então, manteria o Azevedo ali. No lado direito, compondo o triângulo por ali, depois da boa partida que fez, eu manteria o Jadson também. Faria 45 minutos de Jadson, 45 de Matheus. Os dois foram muito bem. Mas eu não acho que faça sentido depois da atuação que teve, conseguindo ser efetivo, conseguindo fazer o jogo tirar o Jadson. Então, faria um meio campo de Cauã, Azevedo e Jadson. Agora, pensando em algumas mudanças para o setor mais ofensivo, não deixam de ser meio campistas, porque acabam jogando por dentro, mas na teoria, os pontas, eu tiraria o Iago. Eu gostei muito da atuação do Reinaldo. Vocês sabem quanto eu gosto do Reinaldo aqui no canal. Acho que o Reinaldo pode ser um jogador que consiga manter, a partir de agora, depois do primeiro gol no profissional, depois da atuação que teve, criando várias oportunidades, e oportunidades perigosas de gol para o Atlético. Manteria o Reinaldo ali no lugar do Iago, junto com o Vitinho. Então, acho que Vitinho e Reinaldo como pontas. E na centro avança, ele, Matheus Babi. Então, reescalando o Atlético, para a gente não esquecer de ninguém, Anderson, Kelvin ou Marcinho, Luan Patrick, Zé Ivaldo e Nicolas, Cauã, Azevedo e Jadson. Aí, pensando em Vitinho pelo lado esquerdo, Reinaldo pelo lado direito, Matheus Babi centralizado, eu já vou me adiantar em relação às substituições. Acho que, podendo fazer cinco substituições, tendo o elenco de aspirantes, não se possibilitando fazer essas cinco substituições, como eu escalaria? Ou como pensaria em substituir? Em um primeiro momento, o Jajá, no lugar do Vitinho, acho que é uma substituição que eu daria mais tempo de jogo para o Jajá. O Jajá atuou bem, conseguiu entrar legal ali, fazendo um meia mais criativo. Então, acho que o Jajá pode ser uma ótima entrando. Kelvin e Marcinho, eu pensaria, se um não for jogar, se um não tiver relacionado, beleza, mas pensaria em fazer um revezamento desse lado direito. Matheus, no lugar do Jadson, acho que merece. Espero ver o Denner de volta. Então, acho que o Denner pode, em algum momento, entrar até no lugar do Azevedo. Sabe? Acho que são substituições meio óbvias a se fazer. Eu acho que é isso, rapaziada. Não vejo outra substituição que me enche os olhos. Mas é um jogo que eu espero que a gente consiga manter o desempenho, mais do que o resultado, manter o desempenho, que os jogadores dos aspirantes se sentam cada vez mais à vontade. Você vê um Reinaldo mais à vontade, mais minutos para o Jajá. Acho que é um jogo muito importante para o Babi também. Babi que não foi bem contra o Cascavel, mas precisa de um ritmo interessante. Então, manter o Babi no time titular é relevante. Se não estiver bem, bota o Mingote. Não sei como o Babi vai estar do probleminha do ombro. Foco nas laterais sempre. Laterais e triângulos. O jogo do Atlético precisa se basear assim. Só deixando claro como seriam os triângulos. Luan Patrick, Zé Ivaldo, Icauan, Jadson, Kelvin, ou Marcinho, e Reinaldo, Azevedo, Nicolas, e Vitinho, e o Babi fora desses triângulos. Quem fica no triângulo é a Babi e o Anderson. São jogadores que ficam fora do triângulo. Mas um jogo para a gente observar, um jogo para a gente continuar evoluindo. Acho que o Atlético precisa muito desse Campeonato Paranaense para potencializar ainda mais o elenco. Conseguiu boas soluções no jogo contra o Cascavel. Como eu falei, uma mudança de posição do Vitinho, uma utilização maior dos laterais. Então, acho relevante a gente ter essa conjectura de sempre estar tentando inovar, sempre estar tentando pensar algo diferente. e é para isso que o Campeonato Paranaense serve, né? A gente tem que botar na cabeça que o Campeonato Paranaense não é para ganhar. O Campeonato Paranaense é um laboratório. Se ganhar, ótimo. Tetra, não tem ninguém que não queira ganhar. Mas é mais ou menos por aí. Rapaziada, vou pedir um like para vocês. Dê uma moral, o canal está vivendo uma fase maravilhosa em 2021. Continuo contando com a ajuda de vocês. Então, só apertar um botãozinho, like, quem ainda não é inscrito no canal, também se inscreva. Eu tenho uma meta de chegar até 15 mil no final da temporada. Então, quem puder ajudar vai ser ótimo. Deixa eu pensar mais um pedido. Comentem aqui qual escalação vocês entrariam. Acho que é sempre legal a participação de vocês. Mudaria isso, mudaria aquilo. Fui teimoso por muito tempo não querendo equilibrar a escalação, mas reforço. Sem inovação, sem testes, sem buscar algo novo, não adianta botar o time principal. A gente precisa pensar no restante da temporada, o que é e deve ser a prioridade do Atlético. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.